Fácil, não é? Bem arriscado até Essa galera no alto do One Tower Sim, mais uma vez visitando o One Tower Passo a passo durante a obra Hoje é uma unidade de cliente investidor A gente vai trabalhar a venda dessa unidade Vamos realizar o investimento do cliente Ele me procurou, inclusive Grande abraço, turma aí do Mato Grosso Assistindo ao canal Viver na Praia Eu quero ver através do canal Estou indo lá fazer imagens As fotos da vista da unidade A gente já conhece o empreendimento Vamos ver o que dá para visitar hoje ali com o pessoal da FG Mas especificamente para esta unidade de investidor Que eu vou tomar a frente da venda Tá bem? Então se você também é investidor Fica ligado no nosso trabalho Vamos lá Já tiraram os tapumes, já arrumaram a calçada Então já tem alguma coisa de novidade para te mostrar aqui do One Tower O prédio do véio da van As salas que são comercializadas Hoje usadas aqui pela equipe da própria FG Para suprimentos, almoço xarifado Todo o revestimento aqui com porcelanato na área externa Uma pequena marquise Parte de geradores De energia Do aqui fora para manutenção Calçada pronta Vamos ver se vem mais alguém da turma para cá Aqui uma entrada de serviço De carte, para lixeira O pessoal do condomínio vai usar isso aqui no dia a dia Temos inclusive uma proteção de piso aqui Vamos ver se a nossa colega está lá Tchau 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 Dia nublado Mas tem gente na praia curtindo areia O tempo está feio Mas a gente não perde a chance de vir aqui One Tower da construtora FG Já viemos várias vezes aqui Sim, é o prédio do véio da van Já viemos várias vezes Eu vim agora aqui na frente te mostrar A entrada que já está bem adiantada Aqui um pé direito duplo Depois a gente mostra por dentro lá E vamos dar uma olhada hoje em outra situação Na garagem aqui Eles sacrificam algumas vagas Está vendo? Que teria vaga lá nos cantos Sacrificaram para fazer Essa cavadura para cá, digamos Para dar um pé direito duplo lá no térreo Muito bom Aqui está a nossa unidade É a 4301 Lá do sul Infelizmente hoje fechou o tempo Quando nós agendamos É sempre com uma semana de antecedência Então na semana passada estava um sol maravilhoso Ontem estava um sol maravilhoso de dia E depois fechou Mas sem problemas Eu quero te mostrar isso aqui A unidade aqui embaixo Ainda é das que são um pouco maiores Então o interessante é que Se alguém que tem um pouco receio Um pouco de receio Na questão de... Ah, agora me deu um gelo Já vou te explicar porquê Um pouco de receio na questão de altura Aqui não vai ter esse problema Porque no andar de baixo ainda tinha varanda E vai ter essa cobertura Então você tem aquela sensação De quando chegar aqui Né? Que é com o meio vidro até embaixo Você para ali no... Vai ter essa cobertura de acrílico ali Ou de vidro No apartamento de baixo Então te dá um pouco mais de... Sensação de segurança Eu te falei que dei uma ligeira geladinha É o caso disso aqui, ó Como não foi fechado ainda o piso Tem uma fresta Não que eu fosse passar por ali Que eu estou bem mais gordinho que isso, né? Então Mesmo estando o tempo nublado hoje O que eu quero te mostrar É isso aqui Deixa eu conseguir abrir Que Nós estamos Acima dos vizinhos, né? Então já tem a vista livre aqui, tá vendo? Ali embaixo O vizinho, tá vendo? As unidades mais baixas Deixa eu te mostrar aqui Que dá pra ter uma ideia bem bacana Estão emparedadas entre este edifício E este edifício Que é o Camboriú Parque E esse aqui é o Artinoblesse Tá? Então as unidades mais baixas Só tem aquela vista frontal Eu aqui Já tenho Uma vista total Olha aqui A lateral toda livre O tempo tá ruim, mas Consigo te mostrar Unidade toda livre Vejo toda a praia Agora Vai ser difícil Mas eu tenho aqui a Praia Brava Vamos ver se eu pego uns outros vídeos Acho que eu tinha visitado o 46º Que dá pouca diferença daqui E tenho visto de toda a lateral pra cá Também pra Barra Sul Ali O Diamond Hill Então o pessoal fazendo manutenção Na cobertura Em seguida O Notting Hill Tá do lado Só estão tirando vista Dos prédios vizinhos A praia tenho vista livre A praia tem vista livre total Tá bom? É isso o que me importa E aqui a unidade já está pintada Já tem o gesso Tá com os pontos dos sprinklers aqui Do sistema de incêndio Já estão finalizando o porcelanato Faltam alguns acabamentos A área da cozinha Aqui a área de serviço E a dependência Onde você vai eventualmente fazer um depósito Fazer um escritório Enfim Banheiro completo da dependência E A nossa área técnica Que é um salão Que é um salão Olha aqui Meu Deus do céu Gelem comigo Tremam na base Olha Ai Essa altura Eu tenho a sensação De que o celular vai escapar Eu tenho uma sensação Que eu vou ser sugado Não sei É difícil explicar Só quem tem Um receio de altura Como eu tenho É que vai me entender A vista aqui totalmente livre Do fundo Estamos de costas Pra rodovia E aqui é a salinha do Waze Você vem aqui E vê como é que está o trânsito Na 101 Vamos lá pra dentro Tá curtindo aí? Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Vamos lá pra dentro Bom que deu pra ver bem Que tá com a vista bem livre Aqui o lavabo Primeiro do ouvintório Primeira suíte aqui Tem vista pro rio Vidro Até o chão Isso é legal O vidrão aqui A tua cama vai estar Na altura da cama Você tem Essa vista livre Pra todo verde Pra todo verde aqui O bairro da Barra Monte Alegre Os morros verdes aqui Como eu sempre falo Não custa a gente lembrar Caso alguém não tenha visto Os outros vídeos Tudo é de Gesso acartonado Ou steel frame Tá aqui o banheiro Dessa suíte Então você pode modular Se quiser juntar Dois dormitórios Aumentar Fazer Uma suíte Master Com closet Como aqui As duas são de frente Teve gente que integrou E fez um belo De um closet Aqui E a suíte Aqui É o único Que está enclausurado Então vai funcionar Com a ventilação Forçada É de frente também Os pontos de interruptores Então a cama fica aqui Cabeceira E você vai ter Esta vista aqui Então vai ser Uma vista bem legal Dessa idade E aí é pra quem Não gosta muito de altura Porque ele vai ter Esse anteparo Que te dá Uma sensação de segurança Aí depois O Caetano Aqui nos fundos Esta suíte Que daí já passa Por cima Dos vizinhos A mesma coisa A cabeceira da cama Aqui Com vista pra lá Tá deitadão aqui Olhando A Barra Sul O mole Aqui A vista bem livre Tá lá adiante Nosso vizinho Da Emoville E aí a gente finaliza Aqui na suíte Master Aqui o banheiro Todos eles Tá outro detalhe Com ducha de teto Tá Ducha de teto E três Três das quatro Com janela Pra saída Do vapor De ventilação Natural Aqui a master Vou chegar no cantinho Pra tirar uma fotinho Tenho aqui Um banheiro A hidro Vai ser colocada Aqui Nesse encaixe E olha a vista Que você vai ter Aqui tomando Teu banho De banheiro Toda a Barra Sul Tá Então os vizinhos Estão bem afastados E aquilo que a gente Sempre comenta aqui O vidro espelhado Durante o dia Ninguém tá te vendo A noite quando tu Acenderes a luz Aqui do banheiro Aí o ideal É que tenha uma cortininha Uma persiana Rolom ali Pra te dar Mais privacidade Imagina aqui Você e o cônjuge Tomando seu banho Tomando um espumante Com vista da praia A noite Show né Muito romance E aqui Propriamente É a área da suíte Com Você escolhe Vista pra cá Ou Coloca a tua cama aqui Com vista Pra cá De toda a praia E lá Aí se for o caso De colocar a cama aqui Tem um espacinho Pra cômoda Penteadeira Escrivaninha Naquela parede O armário Você pode puxar De lá Até aqui no final E deixa o embutidão A TV Feito Vamos lá Aqui com a Ana Carolina Vamos dar uma olhada No lazer No 57º E 56º Isso mesmo Vamos lá Acompanhados aí Pelo Caetano Miranda Vamos conhecer Então A primeira Parte aqui Legal Já colocaram o equipamento Ainda falta Ainda falta um tempo Para ficar pronto Mas já Já tem o equipamento O equipamento A gente O equipamento Também é da Live Fitness Também é um equipamento Muito bom Aham Um espaço bem Legal Bastante iluminação São ambiente E aí a madeira Para quem acha Para quem acha Que fazer academia É um inferno Você vem malhar no céu Olha que trocadilho Infame Ah tá Aqui é a parte do Pilates E aqui Ainda as esteiras Certo Vão ficar de frente Aqui pro Que visual Dá até gosto Que visual Muito bom Muito legal O cara falou Aham Como é Achou É Até abrir o tempo Para poder se morrer É É bom Que dá para ter uma noção Dos espaços aí Que legal Jóia Aqui né Certo Vem um frigobar Bebedouro Aqui Onde a gente tem A sala de massagem E o interessante Também É que eles já colocaram O equipamento Então a entrada São todas Por reconhecimento facial Ah bem prático né Bem prático Também é legal Vai fazer uma massagenzinha Aqui Com esse visual Aqui Ah Tá ali ó Fica a maca Aqui de comprido Deita virada Para o lado Tá aí ó A sala de massagem Muito legal E o espaço de útil Um ponto aqui Provavelmente Para o lavatório Isso Tem dois Maravilhos Ah que bacana Já fizeram Bozeli Tem som ambiente Também Wi-Fi E uma Super vista Muito bom Agora a gente vai para a parte Onde tem a piscina aquecida E as salas Banheiro de apoio Levador de serviço Ah que legal Que joia Espaço bem bacana Aqui até dá para ver Um projeto Aqui é onde fica um espaço Para descanso Dá para ver Então tem as pequiçadeiras Tem um espaço Para descanso mesmo Ótimo Então eu vou ver Aquelas imagens Que tem no computador A gente joga Junto aqui Aqui no ralo linear Em volta da piscina Quando cai água fora Escoa facilmente Você vai tomar teu banho quente Com um super visual Tudo isso aqui Ah Sala de descanso Grande hein É grande Tem as pequiçadeiras Ficam meio na frente As pequiçadeiras Aqui são duas poltronas grandes E aqui é onde fica Ele com o chãozinho Aham E aqui é onde fica O futon É um visual Ah dá para ficar deitadão aqui De lomba Ou de lombeira Olha só Aí aqui já é um outro forro Diferenciado Por causa da umidade Tem exaustão ali Sauna seca Muito bem Sauna úmida Ah tem a janelinha aqui Ah essa aqui está legal Tem o visual lá para fora também Tem né Aí ali Aqui é a área técnica Ah tá E aqui tem o lavar Também o vaso aqui Com a vista Show de bola Muito bom Tem som ambiente Tudo ambiente é monitorado Tem wi-fi O cara quiser levar Para ficar no whatsapp E na sauna Pode tudo pode Oficial é grande Muito bom Aqui é o 56º Aqui vai ser um lavabo E uma área técnica enorme Um passe de lazer Gigantes ali Vamos conhecer o wine bar Alô E bem amadeirado Que legal Isso aqui tem tipo um pórtico Aqui para entrar Aqui é onde tem o wine bar E aqui tem o projeto Para fazer o equipamento Ah tá Ele já vem todo equipado Com taças Todo equipamento necessário Que joia Ele é bem completo Mas já tem todo Também a vista é praticamente a mesma do outro lá E aqui daí vem as mesinhas Ali o banco alemão Fica no canto As mesinhas na frente Muito legal E aqui você não precisa nem beber Para ficar alto né As piadinhas no canto As piadinhas no fome Legal Dois cassetes Está bem Aí tem espelho bronze Ripado Bem legal Opa tudo bom Boa tarde Do que? Do poker Aqui também Só pode apostar alto Aí tem aqui um apoio Vale certo Com uma Uma delinha Um frigobar Pia Para um Petisco Aqui está legal Espaço de poker Aí sim Para os high players Detalhe Todo Mobiliário Fixo deles É bom tempo Apesar do tempo Está ruim Nossa Hoje eu estou assim Dá um joinha Para mim Com as piadas Informes e tiozão Apesar deste mau tempo Os móveis Aqui dentro Todos são Bom tempo Muito bem Terminando a visita aqui No One Tower Da Construtora FG Se você gostou do vídeo Deixa teu like Te inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Vou colocar agora Aqui a fichinha Do imóvel Mais uma vez Esta unidade Que é de investidor Vamos mostrando Aqui o gigantão Do Veio da van Se você Sabe de alguém Que possa se interessar Por esse imóvel Compartilha o vídeo Manda adiante Se ficou com alguma dúvida Tem alguma crítica Ou sugestão Deixa aí nos comentários A gente vai ler Responder a todos Na medida do possível E se você tem imóvel Aqui em Balneário Ou Praia Brava De Itajaí A venda Ou pretende comprar Uma unidade aqui na região Olha o Pedro Dá um tchauzinho aí Pedro O nosso Pedrones E se você tem ainda Um apartamento A venda Ou está buscando Uma unidade Pra sua família Ou pra seu investimento Aqui na região Conta comigo Eu quero ser o teu Corretor particular E te atender Nessa busca Suprindo as suas necessidades Encontrando imóvel Que se adeque Ao teu dia a dia Ou teu desejo De investimento Ou ainda Se for pra venda Vai contar com a nossa Força Com a nossa equipe Aqui de Mais de 14 corretores Nas unidades Da Opportunity Além das parcerias Com outras imobiliárias E corretores Na cidade Então a gente vai Preservar A integridade Do teu imóvel Cuidando das visitas Acompanhando Cada uma das visitas Preservando A tua privacidade Porque todo atendimento Toda filtragem De propostas A gente faz Pros corretores Não ficarem te incomodando Você vai tratar Só comigo E efetivando O negócio O mais cedo possível Que o nosso negócio É fazer negócio É objetividade Tá bem? Te agradeço De coração Toda a tua audiência E te digo Fique por aí Porque tem mais vídeo